E aí dá-la na pequena área e agarra José Sá. Depois do corte, cabeça de Maregá, bola a cair na pequena área. Ali é Dona e Senhor, José Sá, segurou, subiu, sem dificuldade agarrou para a equipe. É golo, Aves, golo, Mamá, Valde, golo... É do Aves, jogada de ataque da equipa Aves, do lado esquerdo, um passo de um milho do Pecaolina a isolar Mamá, Valde, que na cara de Andréa Moreira só teve de desviar do guarda-redes azul. Está inaugurado o marcador aqui no estádio do Restelo, aos dois minutos da primeira parte, Bolenses 0, Aves 1, golo de Mamá, Valde. Primeiro golo de Valde neste... Estava a lisa dos Aves, não apareceu ninguém, não lhe podem gostar. Estava lá Tiquinho Soares, tentou servir, corona, o avançado brasileiro do futebol do Porto, que hoje substitui no 11 a Abubacar. Guarda-redes António Filipe lança-se para a bola, estira-se para tentar dar uma sacudidela com a mão. É golo, golo do Aves, é um golo inacreditável. Um golo inacreditável do Desportivo das Aves. Um passo de Nuno Tomás para Andréa Moreira, que tentou controlar a bola, não conseguiu controlá-la e ela acabou por entrar lentamente na própria baliza. Está feito o segundo golo do Aves, um golo caricato, incrível. Quando estamos com 13 minutos da primeira parte, Bolenses 0, Aves 2, golo na própria baliza de Nuno Tomás, com grande colaboração de Andréa Moreira. Sai Imperial a jogar, vai com o Pesca, vai meter a bola na frente, era para Soares, mas vai no peito, sai a jogar também a equipa dos Chaves com Domingos Duarte. Domingos Duarte fez armado para Otávio Duarte, diz que não há falta, segue o Porto, pode criar perigo, Sérgio Oliveira conduz, dá a bola para Soares, não há fora de jogo, está na área, vai arrematar, golo! Porto! Porto! É golo do Dragão, em que traz os montes! É do Porto! Tiquinho Soares! Um passe a Sérgio Oliveira, a isolar o brasileiro, que depois Nuno atirou fora do alcance António Felipe e abriu o ativo no Municipal de Chaves. A faturar em dois jogos consecutivos ao meio da semana, frente ao Sporting para a Taça, de novo a aposta de Sérgio Conceição, hoje no 11 titular, arrancou, desmarcou-se, e depois perante a saída, arrematou o cruzado para o fundo da baliza, reclamavam os jogadores do Chaves, uma falta no início desta jogada, o árbitro António Soares Dias, disse que estava à espera da indicação do vídeo-árbitro e recebeu a sinalética de que não houve falta. Aí, que vale o Chaves na resposta, há pouco... Ataque do disputivo das Aves, o primeiro aos dois minutos, um passe em profundidade de Nildo, Petrolina para Mamá Balde, que só teve de desviar do guarda-ris André Moreira, e depois, aos 13 desta primeira parte, numa altura em que o Aves pode fazer o terceiro, e está. É o terceiro gol da equipa do Aves, é uma jogada de contra-ataque, mais uma a aparecer ali na cara de André Moreira, é Luni, completamente isolada, desviar do guarda-redes do Bolonês, e a fazer o terceiro. É uma tarde de autêntico pesadelo para a guarda-redes azul, que se estreou nesta primeira liga, a sofrer o terceiro gol, quando ainda não chegámos à primeira hora, primeira meia hora da primeira parte, e o Aves a vencer por 3 bolas a 0. Estamos agora, então, com 28 minutos da primeira parte, Bolonenses 0, Aves 3, golos de Mamá Balde, depois o tal golo caricato de Nuno Tomás, na própria baliza, onde o guarda-redes André Moreira não conseguiu o dominar, e deixou a bola entrar na sua própria baliza, e agora mesmo o terceiro do Aves, marcado por Luni. Ora bem, o primeiro golo do Aves, o primeiro golo de sempre do Aves na primeira liga, ou na primeira divisão, na altura era a primeira divisão no futebol português, foi 25 de Agosto de 1985, foi no Belenense 1-Aves 1, e agora o Aves acaba de fazer o golo 100 na primeira liga, também frente ao Belenense. São 4h30 da tarde... Grande golo! Grande, grande, grande golo! Porto! Soares! Soares! António Filipe não conseguiu suster o Porto Amplia! 2 a 0! Uma carambola da equipa do Desportivo de Chaves na transição para o ataque, acaba por ficar nos pés de Maxi Pereira, levantou para o coração da área, e depois tipo um ponto a pé de moinho de Soares, a fuzilar autenticamente António Filipe, a bizarro neste desafio, a atingir os três golos na primeira liga, Soares. Não há neve em Chaves, também não há muito frio, é Soares, pisa o avançado brasileiro, estamos com 29 da primeira parte, Chaves 0, Porto 2! Quero, mas enfim, nós também temos a opinião, e eu acho que não é grande tonalidade, enfim, mesmo vendo várias repetições, acho que não é, mas enfim. Muito bem, então prepara-se para bater Paulo Machado, vai partir para a bola, sinaliza Tiago Martins, atira o golo, golo do Alves, é o quarto golo do Desportivo das Aves, cheira a goleada aqui no Estalho do Restelo, estamos com 38 minutos da primeira parte, Balenças 0, Aves 4, marcou Paulo Machado agora de grande penalidade. Foi o quarto golo do Paulo Machado no Campeonato de Rio de São Maranhão. Com dificuldades em sair a jogar, agora Pedro Otiba, opta pelo ponto a pé comprido, é para o quarto fácil de Otávio, deixou de cabeça para Maxi, Pereira Maxi faz uma simulação, tira dois do caminho, bem o jogado pelo Uruguaio, deixa a bola para a mena, reza os Corona, Corona pode meter à esquerda para Alex Delos, é o que faz. É golo ao Bolenenses, golo, cruzamento do lado esquerdo de Bakic, e depois ali, Ievda de cabeça, a desviar para o fundo da baliza do guarda-redes do Aves, mas o golo é atribuído a Nuno Tomás, um cabeceamento então do central do Bolenenses, reduzir para 4 bolas a uma. Melhorado, acho eu, estava a dizê-lo com Eustáquio, porque passou a ter mais capacidade de ter a bola. Manuel, vamos ao penalti então, vai bater entre a ponta de lança brasileiro, Maurides, vai partir para a bola, arrematar, reduz o Bolenenses por Maurides, estamos a 5 minutos dos 90, Bolenenses 2, Aves 4, marcou Maurides de penalti. O Porto, o ataque é comprido, Maxi dava o passe para Ricardo, estica a perna, perdião, bola fora, lançamento é para o Porto. Porto congela o jogo outra vez, tendo a bola em posições ofensivas, para não correr qualquer risco, trocando-a bem. E é golo do Aves, mais um golo do Aves, uma perda de bola ali, do jogador Baquites, a deixar isolado o Farinha, que correu todo o meio campo defensivo do Bolenenses, e depois à saída de André Moreira, marcar o quinto golo da equipa do Aves. Está então consumada esta vitória do Aves, entrámos em tempo de compensação, Bolenenses 2, Aves 5. Pela primeira vez, desde que joga na primeira vez. 3 a 0, Porto tornou tranquila esta viagem atrás dos montes. muito tranquila, com aos 21 minutos, já se ganhava por 2 a 0, no início da segunda parte, desde o terceiro, ganhou com grande à vontade, grande gol. Gol! Golaço, 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 golaço! Sérgio Oliveira! Que momento da forma do jogador português! Gol! do Porto! Sérgio Oliveira é abraçado por toda a equipa, Nuno Braga, que momento golaço do português em Chaves. Até José Sávia, ajudou de uma área à outra, para parabenizar Sérgio Oliveira, por este golaço, por este momento, bola de Herrera, picada sobre a defensiva do Chaves, sem preparação, sem deixar cair, encheu o pé, Sérgio Oliveira, e mandou um petardo, que só preparou mesmo, no fundo da baliza do desportivo de Chaves, há duas jornadas a faturar consecutivamente, Sérgio Oliveira marcou a Braga, nessa recessão à equipa minhota, e agora, em Chaves. O Arte já deu também o tempo de compensação, a placa já foi mostrada, sinceramente, Pedro, não vi quanto tempo, foi no momento do gol do Sérgio Oliveira, três minutos, minuto e meio já está cumprido, o Manoel Queiroz, o Porto... E aí! E aí! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti